Muito bem, amigos e irmãos queridos deste canal chamado Verdade que Liberta. É com muita honra e amor e prazer que eu venho aqui, ligo a minha câmera pra falar com vocês, porque é o momento que eu mais gosto do dia, isso mesmo, eu amo falar aqui com vocês, então chega mais, se inscreve, curte, comente, compartilhe, se torne membro do nosso canal, dá uma olhada lá na parte de membro pra você ver os benefícios que tem cada valor, tá bom? Que você vai gostar, vai ser bem legal ir te ter como membro aqui no meu canal. E fazendo assim, você vai estar ajudando também, voluntariamente, a fazer com que essa verdade seja, como se diz, né, pregada por aí, mostrada aos quatro cantos, né, que este canal cresça, que Deus abençoe todos nós e nos proteja, nos guarde. Mas hoje eu quero falar exatamente sobre o canal, exatamente sobre algo que começou há três anos atrás. Três anos atrás, então se você for aqui, eu tava dando uma olhada, sabe, em um dos vídeos que eu comecei a falar desse assunto, porque este canal não era pra isso, tá? Esse canal era, na época, para falar de marketing digital, que eu continuo ainda trabalhando com isto. Só que ele era voltado para o marketing digital, só que em meio a isso aconteceu a minha saída da instituição. E aí eu comecei a gravar e a desabafar aqui no canal, e a mostrar pras pessoas, e até mesmo pra ver o que as pessoas achavam e pensavam sobre isso. E pra mostrar a minha vida, como eu mostrava mesmo no dia a dia, então essa parte da minha vida eu tinha que mostrar. E porque é uma parte, assim, que é essencial na minha vida, que é a parte que envolve Deus, que envolve, né, o cristianismo, ser cristão e etc. Então foi onde eu fiz esse, esse foi o segundo vídeo, na verdade. O primeiro vídeo, eu fiz um vídeo antes dele, não relatei exatamente o porquê, o motivo certinho, porque eu não tinha coragem ainda pra relatar. É o que acontece com muitas pessoas, inclusive, porque quando a ficha começa a cair, primeiro vem a negação, né, aquela negação, você não aceita que é aquilo ali. Você não aceita que aquilo ali, que você tá desconfiada, possa ser verdade. E aí foi o que aconteceu comigo. Então no primeiro vídeo eu estava simplesmente muito arrasada, chateada, porque eu tinha sido excluída, decidi sair da instituição e fui excluída, bloqueada. E eu ainda tava com aquele sentimento de mágoa, aquela dor, aquela coisa, sabe? Eu chorava muito ainda, eu tava bem sofrida. E aí depois eu fiz um vídeo falando o real motivo por que que saí da Universal, decidi falar, que é esse aqui, ó. Este aqui, tá? Ele tá com vinte, vinte e oito mil visualizações. Eu levei, foi um sustão na hora que eu vi isso daqui, o tanto de visualizações, porque ele foi um dos primeiros e a gente não fica indo e voltando os vídeos que a gente coloca. Às vezes eu assisto algum ou outro, mas esse aqui, como já tem bastante tempo, me deu uma curiosidade de ver essa semana e eu vi que tava com essa quantidade, né? De visualizações e até hoje tem comentários, tem pessoas que concordam, outras não. Umas me chamam de caída, endemoniada, aquela história de sempre, aquele disco que eles nunca viram, que já virou clichê, né? Como se diz? Clichê que fala, né? Então. E aí, olha só o que que eu falava aqui nesse momento. Vai ser arrancada a minha mãe de mim, porque a gente tem as pessoas da igreja como famílias, e os de fora é aquela história, a gente vai deixando, né? Aí, quando ela faleceu, eu fiquei assim, dilacerada e eu não pude exprimir a minha dor, porque todas as vezes que eu chorava ou sentia aquela dor, eu meio que era barrada. Eu comecei a anotar essas coisas, sabe? Eu meio que era barrada. Nesse momento aqui, gente, é porque tem um início que eu coloquei na metade aqui. Só vou pôr só um pedacinho pra vocês verem, depois vocês vão lá nesse vídeo pra assistir ele completo, porque lá eu falo mais detalhado, né? Então, eu tava falando aqui que eu comecei a cair a ficha quando a obreira, que era muito minha amiga, uma senhorinha que era muito mãezona pra mim, ela faleceu. E aí, quando ela faleceu, eu senti demais. Parece que eu não podia sentir a dor da morte. Por mais que a pessoa tava indo pros braços de Jesus e tudo, que eu acredito que ela foi, a gente não podia sentir aquela dor. E aquilo foi me incomodando, eu fui ficando vazia, triste, agoniada, angustiada. Meu Deus, eu não posso nem sofrer, nem sentir uma dor. Gente, a gente pode. Depois que eu fui entender, meu Deus, só porque eu tenho o Espírito Santo, eu não posso me entristecer, eu não posso chorar, eu não posso ficar triste, posso sim. Então, isso foi ao passar dos dias, daquele mês que se passou, eu fui ficando angustiada. E a questão dos votos, eu já não tava fazendo mais, porque eu não tinha mais condição. Eu tava desempregada, eu não tinha mais de onde tirar. E tudo que eu fazia, mesmo estando desempregada, fazendo todas as coisas que eu fazia pra levantar dinheiro, era pra igreja, pra igreja, pra igreja, e minhas coisas estavam ficando pra trás. A minha vida estava ficando pra trás. Então, eu fui, comecei a ver aquilo. E aí, na época que eu tava assim, angustiada, uma amiga minha de 15 anos atrás, saiu da obra. Ela era esposa de pastor. Eles saíram da obra. Bom, gente, aqui eu falo muita coisa, então, te aconselho a ir lá, tá? Vou colocar o link aqui no vídeo, pra você ir lá direto nele e assistir. Pra você ver como é que foi naquela época. E o que eu sinto hoje. Então, o que eu sinto hoje, eu vou falar pra vocês aqui. Estou mais convicta ainda. Nessa época aqui, eu ainda tava triste, eu tava arrasada. Eu ainda tava com aquele sentimento de, ah, será que eu fiz o certo ainda? Será que, poxa, eu tô vendo essas coisas, mas eu parei de ir. Questão dos envelopes, dos votos. E a questão dessa senhoria ter falecido e eu não poder chorar, né? Eu chorava, as pessoas me tiravam do salão, eu me levava pro banheiro e falava, você não pode chorar. Você tem que ser forte. E aquilo me angustiou muito, sabe? Aquilo foi me angustiando. Porque a gente tem sim que passar pelo luto. Hoje eu vejo, depois que eu perdi meu irmão, eu vejo que a gente tem que passar pelo luto. A gente tem que ter um momento. A gente tem o dia que a gente chora, não tem jeito, porque isso engasga aqui, gente. A gente é humano. Jesus chorou a morte de Lázaro. Que dirá nós que somos humanos. Então, assim, tudo errado, né? Só que nessa época eu ainda tava com aquele sentimento. Eu não sabia de nada do que eu tenho hoje em mãos. Eu não sabia das verdades que eu descobri hoje em dia. Eu não sabia de nada disso, dessa podridão que existe por trás. Dessa, a Bíblia, né? O que eles pregam na Bíblia é completamente o oposto do que realmente tem que ser. Eles pregam tudo diferente, tudo distorcido. Tudo voltado pro sacrifício. Tudo voltado pra você sacrificar. É tudo voltado pra você ficar ali morrendo, 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 fazendo, fazendo, fazendo. Então, assim, e não é assim. Hoje eu vivo pela graça. Nessa época eu ainda não tinha descoberto a graça. Eu ainda não sabia. Eu ainda tava confusa com relação à Santa Ceia. A Dízimo. A isso, aquilo, outro. Um monte de coisa, né? Eu tava muito confusa ainda nessa época. Tanto que a minha voz tá embargada, sabe? Eu tava me sentindo muito mal. Até por ter deixado e as pessoas estarem me agredindo, me excluindo, me bloqueando, né? Me chamando de apóstata, me chamando de um monte de coisa. Vocês podem ver aí o tanto de comentário que tem. Tem gente que me xinga, tem gente que me abençoa e por aí vai. Geralmente os que me xingam e que me amaldiçoam são os cristãos, né? Então, gente, hoje eu continuo convicta, continuo mais ainda convicta da verdade. De que o que eu fiz, a melhor coisa que eu fiz foi ter saído desse inferno de seita. Porque hoje eu descobri que é uma seita maligna. É algo que mexia com o meu cérebro. É algo que me deixou até hoje com problemas emocionais. É algo que veio ali, ó, porque eu comecei a participar desse lugar, eu tinha 15 anos. E é bem no momento que você tá formando o caráter. Você tá formando ali a sua personalidade, seu caráter. E a minha identidade tava sendo formada e ela foi roubada. Ela foi roubada. Tanto que depois que eu saí eu tive que reconstruir isso. Eu tive que ser eu mesma, a Flávia. Eu tive que buscar a Flávia, sendo que ela não existia mais. Quem existia aqui era a obreira Flávia. Aquela que fazia sacrifícios. Aquela que dava amor no satanás todo dia. Aquela que tinha que sacrificar. Aquela que vendia tudo. Aquela que não aceitava desaforo. Aquela que não aceitava nada. Que não aceitava perder. Que não aceitava morte. Que não aceitava nada. Porque é isso que eles ensinam. Com isso essa Flávia foi se decaindo. Foi... Porque não é assim, gente. Na vida temos ganhos e percas. Ganhas e percas. Acho que é assim que fala. Não sei, perdas. Não sei, gente. Eu não sei falar direito. Me perdoei, meu goianês. Essa sou eu. Sou bem simples. Nunca fiz aula de etiqueta. Nem nada disso. Então, essa sou eu. Então, eu tive que reaprender tudo. Eu tive que nascer de novo. Depois que eu saí desse lugar. Porque eu falo... Até eu falar. Eu sei que até hoje eu ainda falo um pouco universalês. Porque a gente sabe... Tá ligado. Tá amarrado. Queima Jesus. É isso. É aquilo outro. Aquela coisa. Aquele vocabulário. Aquela... Sabe? Se você não fizer isso, vai acontecer isso. Se você fizer aquilo, vai acontecer aquilo outro. Se você... Ai, meu Deus. Gente. Isso causa uma confusão mental na pessoa. Sabe? São milhões e milhões de pessoas que fazem tratamento e uso de remédios hoje em dia por causa dessa seita. É uma seita. Depois de passar do tempo. Depois de passar desse vídeo. Esse vídeo tem três anos. Há pouco tempo que eu vim descobrir a graça. Há pouco tempo que eu vim descobrir muita coisa, sabe? Até quando eu fiz esse vídeo passado um tempo. Foi a morte do meu irmão, né? Foi quando Jesus levou ele. E eu fiquei confusa, sabe? Eu fiquei mais confusa ainda. Eu fiquei achando que a culpada era eu. Que tudo foi eu. Que foi eu que plantei. Que aquilo... Não! Então como que se explica a morte daquela obreira? Então quer dizer que a família dela todinha estava lá dentro da igreja. Ela não podia ter morrido então. Não. Ela foi fazer uma cirurgia de coração e não voltou. Então ela não podia ter morrido. Porque ela estava ali servindo a Deus. Ela tinha toda a família lá dentro da igreja. Mas aí o fato de eu ter saído e o meu irmão ter falecido. Como eu não estava mais na instituição. Aí é maldição. Aí foi eu que fiz. Não. Não é bem assim. Nós temos todos... Depois que eu entendi isso. Eu comecei a viver. A viver. A minha vida melhorou. Eu me casei. Eu tenho uma nova vida. Eu moro em um lugar bom. Eu tenho um marido maravilhoso. Eu tenho uma vida tranquila. Eu lembro paz. Então assim. Hoje eu tenho paz gente. Hoje eu sou liberta de fato. De verdade. De todas as maldições. E coisas que eles criam. Jogam na cabeça da gente. Então assim. Hoje eu entendo que não foi culpa minha. Era o momento do meu irmão falecer. Era o momento do Senhor Jesus levar ele. Com muita dor. Porque a gente ficou... Sabe aquele filho? Aquele irmão? Aquele companheirão? Era meu irmão. Não é dizer só porque era. Porque ele era um menino muito bom. E Jesus quer os bons do lado dele. E foi assim que eu entendi. Sabe? O dia da morte dele foi uma sequência de erros. Aconteceram muitas coisas. Que realmente era pra ele ter ido. Então assim. Não me culpo mais. Não carrego essa culpa. Até porque eu comparei as duas coisas. A obreira estava lá dentro com a família. Servindo na obra. Já tinha uns 30 anos. Morreu. Eu saí da instituição. Neguei tudo aquilo ali. Não quis mais saber daquilo ali. Perdi meu irmão. Quer dizer. Um morreu fora. Outro morreu dentro. E aí? Ela não podia ter morrido. E quando ela faleceu. Foi um baque muito grande. Porque todo mundo fazendo sacrifício por ela. Todo mundo. Sabe? Não aceitando. Que ela tinha que voltar. Que Deus não ia deixar acontecer isso com ela. E não sei o que. Aquela coisa. Aquela fé. O esposo dela. Sabe? Aquela fé. Ele fez voto. A filha fez voto. Todo mundo fez voto. E aí? Aconteceu. Aconteceu do Senhor Jesus levar. Eu tenho certeza que ela está nos braços de Deus. Porque ela é uma mulher muito de Deus. Independente de qualquer coisa. Onde quer que ela esteja. Onde quer que ela estava. Quando ela faleceu. Que foi na instituição. Ela morreu com a pureza de Deus. Ali dentro do coração dela. Então assim. Não se culpe. Não se culpe. Porque isso é coisa que eles jogam na sua mente. Não se culpe. Não se deixe levar por essas coisas. De. Ai. Vai acontecer isso. Vai acontecer aquilo outro. Aquilo outro. Estava despedindo aqui do vídeo. E voltei para falar sobre isso. Mas. É isso gente. Você que me ouviu até aqui. Muito obrigada. Deus te abençoe. Se você precisar falar comigo. Quiser algum conselho. Alguma ajuda. Dessa humilde criatura aqui. Que vos fala. É só entrar em contato aí. Na descrição do vídeo. Tem o meu Telegram. O grupo de Telegram. Pode entrar. Fica à vontade. Só clicar no link. Tem o meu WhatsApp. Tem o Instagram. Profissional. Que é aqui do. Do. Oi gente. Do canal. Perdoe. Que é a idade. Por favor. Né. A idade. A memória. Não está muito legal. Então. Tem todos os meus contatos. Tem e-mail. Para você mandar relato. Leia a descrição do vídeo. Gente. Tem muita coisa. Muita informação. Para vocês aí. Tá bom? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Não se culpe. Por favor. Por sair dessa instituição. Agradeça a Deus. Porque ele está te tirando de lá. Porque não é legal. Tá bom? Sua vida só vai andar daqui para frente. Não aceite maldições na sua vida. Não aceite. Você é de Deus. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.